Fala rapaziada, beleza? Trazendo um vídeo pra vocês diferente hoje Quero mostrar pra vocês como que eu faço a limpeza da minha detalhe sem fio Lembrando que eu não vou ensinar a regular Porque ela de fábrica já vem na regulagem perfeita, beleza? Já corta muito rente, então você não precisa mexer na regulagem Então, eu vou me adiantar um pouquinho aqui pra desmontagem Que a bateria tá descarregando Então eu já tirei um parafuso, agora você vai vir tirar o outro, beleza? Você começa por cima tirando aqui Então rapaziada, você vai tirar aqui a lâmina fora Tem esse negocinho aqui que faz movimentar a lâmina pro lado e pro outro Cuidado pra ela não pular, beleza? Porque senão é bem provável que ela pode pular pra fora Então você tenha cuidado pra ela não pular Eu vou tirar os parafusos aqui de trás É onde deve tirar o aperto e provavelmente que a molinha pode pular Como vocês podem ver, ela já até soltou Eu soltei os parafusos Ela afrouxou Ela afrouxou já, ó Tá solta Então você vai tirar esses quatro parafusos, beleza? Vou pausar o vídeo aqui E já volto com os parafusos todos soltos, beleza? Os parafusos todos soltos A hora de você tirar essa carcaça daqui Essa carcaça é tipo A carcaça da frente da Mad Clip Ela tem umas travinhas Você vai ter que tirar essa travinha pra você poder tirar essa tampa de trás Então você pode vir aqui, ó Levantar essa parte de baixo aqui E vir com alguma coisa pra você destravar Então eu vou arrumar uma faca aqui O jeito que eu uso é uma faca Então você vem pra destravar, ó Ó, escutou o barulho? Destravou, beleza? Tirando a capinha, ó A parte de trás Olha como tá sujo No mercado de sujeira, ó Como tem um monte de sujeira Na máquina Então é bom sempre você limpar Em uma em uma semana Fazer essa limpeza geral Pra você ter o melhor desempenho da sua máquina, beleza? Então eu vou limpar ela Tirar essas sujeiras daqui Rapaziada Quando você for limpar a sua máquina Não tira A graxa que vem nesse pininho aqui do motor Não tira Ele ajuda a diminuir o ruído da sua máquina Inclusive eu tenho que comprar Essa graxa De motor elétrico Pra me botar nas minhas duas Magic Clips Que eu acabei tirando sem saber Beleza? Eu não sabia Então eu acabei tirando Como vocês podem ver, rapaziada Essa parte daqui É a parte que fica aqui Conforme eu puxei ela errado Pra mostrar pra vocês Sem perceber Eu puxei o lado errado Como vocês podem ver, ó Eu vou botar aqui de volta Ó Puxou a primeira capinha E vem a segunda Que é aquela que você vai destravar Beleza? Ó Viu, rapaziada? Então tome cuidado com isso também Pra você não... Na hora de você abrir Você não abrir ela ao contrário Quando você puxar a capinha Você não puxar a parte ao contrário Então pra você abrir ela, ó É esses compartimentos, ó Primeiro a capinha de cima Depois A segunda camada aqui E depois o acesso por dentro da sua máquina Então você vai limpar todo Essas pecinhas Lembrando que esse pininho aqui Você tenta manter o máximo possível A graxa dele Aquele que vai ajudar A diminuir o ruído da sua máquina Então eu vou limpar todas as partes aqui E depois já volto com vocês Então, rapaziada Já limpei tudo Limpei todas as peças, beleza? Tá tudo limpinho E, rapaziada Esqueci a gente falar uma coisa Quando vocês for limpar a sua máquina Cuidado Pra essa pecinha aqui Se eu não me engano É um imã Que ela vem dentro dessa carcaça aqui Ela é Dessa parte aqui Cuidado que quando você for retirar a sua tampinha Pra limpar Não deixar cair e perder, beleza? E outra coisa Essa parte aqui Como vocês podem ver aqui dentro Tem algum resto de graxa Eu não limpei totalmente Porque essa graxa ajuda a diminuir o ruído Então tenta manter o máximo possível A sua graxa da sua máquina Pra você não Ter problema com o ruído E provavelmente Sem essa graxa Ela vai ter um ruído bem Bem maior Então sempre manter Caso você não conseguir manter ela Por muito tempo Você compra uma graxa de motor elétrico E coloca no lugar, beleza? Então vamos na parte da montagem Olha, você vai vir com essa peça aqui Beleza? Ó Você vai vir com essa peça Vai encaixar ela no lugar Lembrando Não aperta esses parafusos ainda Beleza? Você vai vir com essa parte aqui Que é essa parte aqui Que tem os buraquinhos Pra você apertar o parafuso Você vai vir com ela Ó Encaixadinho, bonitinho Agora rapaziada Você vai vir na parte Das pecinhas aqui de cima Da lâmina Não apertando o parafuso ainda Ele só deixa posicionado Os parafusos de baixo Que é a parte de cima Você vai precisar movimentar A carcaça dela Pra você poder colocar A gravetinha ali Da lâmina Então Vou colocar aqui embaixo Estou com um pouco de pressa Para que a bateria Estar descarregando Então Não precisa nem apertar tanto Rapaziada Isso aqui não Dei necessidade disso Só que você sentiu Que está apertando É hora de ser parado Continuar apertando Então rapaziada Agora é a hora Que você vai colocar A parte da lâmina Mas finalmente Você vai colocar Essa pecinha aqui Rapaziada Essa pecinha aqui É o seguinte Está vendo aquela ponta aqui Dessa parte aqui Esse bico aqui Ele tem que entrar Por baixo Dessa parte aqui Beleza? Então o que você vai fazer Você vai colocar Deixa esses dois parafusos Afrouxados de baixo Que você pode deixar apertado Você vem aqui Está um ângulo ruim De mostrar Mas eu vou mostrar Para vocês Você vai colocar A pecinha no lugar A parte que tem Os buraquinhos aqui As travinhas aqui É onde vai entrar A molinha Está vendo lá embaixo Rapaziada Como lá embaixo O bico vai pegar Ali naquela parte Então você vai fazer o seguinte Você vai Puxar essa parte para trás Tenta puxar ela para trás Está vendo lá Olha lá Que ela entrou Está vendo Ela está atrapalhando A pecinha Entrar por baixo dela Então Eu vou forçar Ele para trás Ali Olha Olha lá É porque eu estou Com uma mão só Para filmar Que está ruim de mostrar Vou desapertar um pouco Para fuso de baixo Está muito apertado Para mostrar para vocês Melhor Amare que a câmera Não descarregue Então aparelho Está vendo Vou mostrar para vocês Está meio ruim de mostrar Mas A gente consegue Olha lá Está vendo lá embaixo Então você vai Apertar ele Olha Você bota para frente Depois que você conseguir Encaixar ali Você aperta Para frente Foi rapaziada Vamos apertar Antes que escapa Então rapaziada Voltando aqui A máquina Tinha descarregado A câmera Deu um pouquinho De carga Mais ou menos Só para voltar Para explicar a vocês Então como eu estava falando Essa parte aqui Você só vai conseguir Encaixar ela Se você tiver Deixar ela Essa parte frouxa Então como vocês Podem ver agora Aquele bico Que estava mostrando ali dentro Não tem mais Que é onde você Empurrou aquela parte Aqui para frente Ela ficou por baixo Daquela parte Cromada ali Beleza É assim que ela tem que ficar Se ela ficar com o bico Para fora A parte de trás Aqui do bico Ficar para fora Vai ficar errado Porque ela tem que entrar No biquinho ali Da Onde gira O motorzinho Onde vai Aquela graxa Beleza Então agora você vai vir Com a Com a Plâmina Para deixar ela Junta aqui Correndo para o lado Deixar mais ou menos No meio Aí você vai encaixar Essa parte quadrada Com aqui Você vai Colocar aqui Beleza? E vai apertar Beleza? Tá meio ruim de filmar aqui Mas a gente vai lá Continuando esse processo Aí Então ó Deixa apertar Uma vez O parafuso caiu O outro caiu Então você deixa Posicionado ali o dedo Deixando Um buraco Amostra Para você encaixar O parafuso Vem E parafuso Ele Beleza? Rapaziada Lembrando Rapaziada Fazer isso aqui Sempre Uma vez por semana Limpar ela geral Beleza? Isso é bom Para deixar A tua maca Com Com maior desempenho Não apertou Tá naquele jeito Ó Não mexer na regulagem Que a regulagem é a mesma Funciona normal Vem? E tá naquele ritmo Para usar Então apagado Você aí ó Fala esse processo aí Uma vez Durante uma vez por semana Toda segunda-feira O dia que você não abre A barbearia Ou domingo Vai Abre ela todinha Limpa essa máquina Limpa sua máquina de corte Sua máquina de acabamento Beleza? Sempre Mantenha óleo Nas lâminas Inclusive ó Acabei de limpar a máquina Eu vim com óleo Vou passar ó Uma gota aqui na ponta Um no meio E uma na outra ponta Você pode jogar aqui do lado também Mas geralmente Às vezes eu não jogo Eu só jogo a meio Quando for Só E parar por dentro Todinha Fazer aquela manutenção Geral Que eu faço isso Fora isso No dia a dia Eu só jogo As gotinhas Aqui na lâmina Mesmo E partiu Pra luta Então é isso aí rapaziada Espero que tenha gostado Do vídeo Espero que eu tenha Explicado direitinho Como que você Desmonta e monta Direitinho Pra fazer a limpeza A limpeza é normal Você vem com a escovinha Normal Aí você vai E tira a sujeira O excesso Ou tão com secador Então é isso aí rapaziada Espero que tenha gostado Desse vídeo Se esse vídeo te ajudou Deixa o seu like Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Se for inscrito E segue Na descrição do vídeo E as redes sociais E é isso aí rapaziada Até o próximo vídeo E é a noite